Anjo de Draco, Arma sem Rico Ele me ligou, ouviu o que falou Um plano me passou, pra ficar rico O último falhou, voltou de Rico Sinto Doffy White com a peita da vilão Ela sempre vem, final de semana long Sei que sempre chapa ouvindo minha voz no fraco A culpa não é minha, Lula vai Que é um pedaço do talento, só que isso aqui não é puro Isso aqui foi muito tempo de esforço e mal acordo E cês me nota agora, já passou da hora No começo quem que tava, mano Era só sufoco, tipo Reeves nesse jogo Pô voando esse deserto Hoje cê me pede feat, só pagar que eu te entrego A grana vale mais que o ego Às vezes fico cego, reencontro com a flora E dou um trago pra mais perto Anjo de Draco, Arma sem Rico Ele me ligou, ouviu o que falou Um plano me passo, pra ficar rico O último falho Voltou de Rico, voltou de Rico Eu sinto Doffy White com a peita da vilão Ela sempre vem, final de semana long Sei que sempre chapa ouvindo minha voz no fraco A culpa não é minha Lula vai deixou com som Eu sinto Doffy White com a peita da vilão Ela sempre vem, final de semana long Sei que sempre chapa ouvindo minha voz no fraco A culpa não é minha A culpa não é minha